Senhoras e senhores jurados, concentrados, vamos dar início a fala da defesa, oportunidade que eu tenho a grande honra, a imensa satisfação de passar a palavra aos ilustres advogados iniciando pela fala de doutora Mauri e doutor Gilberto, cujo prazo total é duas horas e doutora é com tamanha satisfação que tem a ordem de considerar o processo com respeito nessa tribuna hoje, provar a inocência se ele fosse um crime, e meu sócio não soubesse, ele ia ter que ser punido também se eu que fiz, então eu vou passar a palavra pra ele Senhoras e senhores jurados, eu tenho a imensa satisfação que eu estou aqui hoje